Seu celular deu problema? Na CD Stock tem a solução. Além disso, você encontra tudo para informática, automotivo, gamer e muito mais. Se é tecnologia, é CD Stock. Um homem abriu fogo contra uma boate gay no Colorado, nos Estados Unidos, neste domingo, dia 20. De acordo com a polícia local, o caso ocorreu em uma casa noturna famosa da cidade de Colorado Springs, ao sul de Denver. O tiroteio deixou 5 mortos e 25 feridos, segundo autoridades. Até mais!